Música Todos os anos em Luanda, a escassez de salas de aula tem condicionado o ingresso de novos alunos e estudantes nos distintos níveis de ensino, realidade agravada com o aumento da população estudantil. A situação deve-se ao facto de muitas famílias terem mudado para as novas centralidades e outras que, por iniciativa própria, construíram moradias fora do centro da cidade. No Zango, a localidade que nos últimos anos acolheu o maior número de habitantes provenientes de outros pontos. Há casos de uma sala de aula acolher mais de 60 alunos e um único professor cuidar de todos. Este é o cenário que o governo provincial de Luanda pretende ir melhorando. E para o próximo ano letivo, na centralidade do Zango 5, seis novos equipamentos sociais vão entrar em funcionamento. Três escolas primárias, um complexo escolar do primeiro e segundo ciclos do ensino secundário, um instituto politécnico industrial e uma escola de formação de técnicos de saúde, todos devidamente apetrechados, com salas de informática, bibliotecas, casas de banho, pavilhões e espaços de recreio com quadras multiusos, sala de primeiros socorros e campos para a prática do desporte e muito mais em obediência às normas internacionais. São no total 132 salas de aulas que vão beneficiar mais de 13 mil alunos e estudantos. Além destas seis escolas inauguradas, mais seis, algumas já inauguradas e outras por inaugurar, totalizando 12 em toda a capital, vão reforçar o sistema educacional em 2020. Um feito histórico e inédito e que demonstra o compromisso do presidente João Lourenço em melhorar e dotar mais qualidade em todo o sistema de ensino. Com as novas escolas, o governo provincial de Luanda, por via do Gabinete de Educação, inicia um caminho de implementação do modelo Escola de Confiança, cuja operacionalização deverá envolver todos os cidadãos comprometidos com o bem-estar coletivo. Uma escola de confiança deve poder reunir as condições de efetividade e as condições de efetividade são aquele conjunto de fatores que fazem com que a escola exista como tal. As condições de base material, infraestruturais, estas condições, a primeira delas, a atratividade. Se nós recebemos uma escola para gerir, nós temos que tornar aquela escola atrativa. E esta sim é a responsabilidade, primeira, do diretor da escola que eu colocar naquela escola. Tornar a escola atrativa significa o quê? Mantê-la. Manter a escola asseada, bonita, higiênica, com um clima agradável, aprazível, que permite que quando eu estou na escola, eu me sinta bem. Eu, professor, meus colegas, a relação entre nós é uma relação harmoniosa, de amizade. E estamos bem estando na escola. Os equipamentos vão melhorar significativamente a oferta de serviços no domínio da educação. Mas a província de Luanda continuará a necessitar de mais soluções, carecendo de 200 escolas dos distintos níveis para atender, mais de 700 mil alunos fora do sistema de ensino e assim assegurar as metas da escolarização universal. Na capital, o desafio para uma educação de qualidade passa pela tomada de consciência de que a escola é um espaço de inter-relações humanas ativas e onde se deve cultivar hábitos de boa convivência social, por via da partilha de conhecimento entre professores e os estudantes. Em Luanda, cada vez mais os cidadãos têm consciência de que a escola tem que cumprir a missão de educar e formar para a vida. A escola não deve ensinar apenas os conteúdos das disciplinas. E a missão de professor é educar para outras competências do saber ser, do saber fazer e do saber estar. É na escola onde se deve transmitir o conhecimento e as habilidades para a transformação da sociedade e edificar uma Luanda desenvolvida. Luanda reafirma o compromisso com os atuais e futuro e desafios. Aliás, a máquina de progresso está pronta e determinada. Juntos, é possível! Conte com Luanda, Sr. Presidente! Luanda, terra de braços abertos Terra minha, terra sua, terra nossa Aqui eu sou, brilha para todo mundo Condição é trabalhar para vencer Luanda, terra de braços abertos Terra minha, terra sua, terra nossa Aqui eu sou, brilha para todo mundo Condição é trabalhar para vencer Terra do pescador, terra do filho do mar Que atira na ilha sua rede confiante Que a besanada irá abençoar